E eu que arrumei a fórmula de uma aluna, acompanha aqui comigo! Então vamos começar por alguns erros aqui que a gente precisa se atentar. Olha a limpeza disso gente, tá extremamente alta. É um sabonete que sim, vai ressecar muito a sua pele. E o responsável por essa limpeza tão alta são os óleos com perfis de ácidos grátis, láurico e mirístico. Que eles são encontrados ali no óleo de palmiste e na manteiga de murumuru que ela colocou na formulação. Esse ergueu muito, o óleo de palmiste tá em 35%, o murumuru em 10%. Eu costumo usar no máximo entre os dois ali, juntando 30% e óleo é lá. Então é muito importante que vocês entendam o perfil do ácido grátis de cada óleo pra construção de uma formulação. Então só pra ficar mais claro aqui, quando você quer acrescentar manteiga de murumuru, que é rico em ácido grátis, láurico também, assim como o palmiste, faça a união dos dois na porcentagem dentro da sua formulação. E vocês podem observar que o perfil do ácido grátis ali do lado, ali, láurico e o mirístico, tá super alto. A gente trabalha numa faixa ali entre os dois no máximo de 20. Sem contar outros pontos que tem aí dentro, que precisa ajustar também pra você ter um sabonete de qualidade. Não só na limpeza, mas precisa prestar atenção em outros pontos aí. Por exemplo, condicionamento. Qual o perfil do ácido grátis que vai trazer isso aí? Uma outra coisa, olha a quantidade de óleo de rícino, que é o óleo de castor, 15%. Ele cedeu um pouquinho e a gente trabalha no máximo com ele em 10%. Ele faz com que o sabonete fique borrachudo se você usar em alta porcentagem. Então vamos refazer essa fórmula e deixar ela bem justinha. Eu comecei ajustando o óleo de castor, que é o óleo de rícino ali, ajustando uma porcentagem de 10%. E essa quantidade já vai me dar uma espuma cremosa e um condicionamento também. Agora eu fui ajustar os três óleos que são responsáveis pela dureza, limpeza e espuma. Que é o óleo de palma, o palmiste e o murumuru, que tá dentro da formulação dela. Fiz o equilíbrio aí com o palmiste e com o murumuru. Olha só, coloquei 20% de palmiste e 7% de murumuru. Esses dois óleos, eles vão me trazer a limpeza, a dureza e a espuma. E o palma, ele vai entrar aí dentro, porque é rico em ácido graxo palmítico, onde vai me trazer dureza e cremosidade também. Então é importante fazer esse equilíbrio, onde tem uma dureza ideal e com uma limpeza que ela não fique tão alta. Ajustei a quantidade do azeite também, pra eu ter um condicionamento melhor no meu produto. E o mais importante aí, realmente você entender o perfil de cada ácido graxo. A estrutura que ele vai trazer pra dentro da sua barra de sabão, pra você ter realmente um produto de qualidade. Formulação é isso, não faça só por fazer, não coloque os óleos ali dentro só por colocar. Porque cada óleo realmente tem uma função ali dentro. E pra você ter um equilíbrio de uma barra bem estruturada, você precisa entender do perfil de cada ácido graxo. E o resultado no sabonete com qualidade é isso aqui, ó. Um sabonete que tem dureza, limpeza, condicionamento, espuma e cremosidade, tudo equilibrado ali dentro da sua barra de sabão. Olha só que coisa mais gostosa.